Chegou o Omnibus da Mulher Maravilha por Jorge Pérez, volume 1 Galera, Jorge Pérez é um gênio da arte Então eu acho esse Omnibus assim, fundamental É uma das melhores artes de todo o universo DC, de toda a história Ao lado do John Byrne, no auge, eles realmente eram mestres maravilhosos Então aqui temos Diana convivendo com os deuses gregos Temos Temos deuses gregos, monstros Ciclopes Olha isso daqui, que coisa linda, mas cheia de graça Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.